Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, que fez o céu e a terra e que nos uniu no amor de Cristo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que muito bem, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E em mais uma oportunidade, o Senhor nos traz aqui juntamente para estarmos falando da palavra do Senhor, para estarmos orando, clamando ao Senhor dos altos céus, o Deus que por mim, por você, tudo executa. Quero falar para você, neste dia, que o Senhor tem visto o teu trabalho, o Senhor tem contemplado o teu esforço. Às vezes você tem olhado e não está vendo o resultado. Às vezes você tem olhado e tem ficado entristecido porque você não tem visto o resultado do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação. Mas eu tenho uma palavra para você nesta hora. Eu tenho uma palavra para o teu coração. A palavra é essa que se encontra em Salmos 92, no verso de número 12, que diz assim O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Louvado seja o nome do Senhor. O cedro do Líbano, por muitas vezes falado na palavra do Senhor, uma das árvores mais altas que existem naquela região. E o Senhor vem, através da boca do seu filho, o salmista Davi, falar para mim e para você que o justo crescerá como o cedro do Líbano. Às vezes você tem visto, querido, essa promessa sobre a sua vida, mas você não está ouvindo, você não está vendo isso acontecer. Mas eu quero dizer para você que o maior crescimento do cedro começa nas suas raízes. Ninguém está vendo, você não está vendo, querido, mas a sua raiz está crescendo na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que durante três anos, essa árvore tem apenas cinco centímetros em evidência lá em cima. Já pensou o que é cinco centímetros? Enquanto as suas raízes já cresceram mais de um metro e meio, louvado seja Deus. Querido, o salmista compara o justo como o cedro do Líbano, porque para suportar o vento, para suportar a tempestade, para suportar a diversidade, tem que ter raiz, tem que estar firmado. E a palavra do Senhor diz que o cedro continua lançando as suas raízes conforme os anos vão se passando, até chegar na rocha. Querido, quando ele chega na rocha, muitos quando chegam diante da diversidade, aquilo paralisa, aquilo impede o seu crescimento. Isso acontece com a maioria das árvores, mas o cedro faz diferente. O cedro começa a abraçar aquela rocha com as suas raízes. E aquilo que seria o motivo para ela parar de crescer, para ela parar de lançar as suas raízes, ali passa a ser, querido, algo para ela ficar mais firme ainda. Eu quero te dizer que essa luta não é para te matar, essa luta não é para te destruir. Isso que está diante de você, que você olha e fala, Senhor, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo vencer, eu estou tentando, Senhor, eu não vejo resultado, querido. O Senhor está usando a sua vida como cedro, lançando as suas raízes. Não é aquilo, querido, que está em evidência que importa, mas é aquilo que o Senhor está tratando com você, só Ele sabe do tamanho que está a sua raiz na sua presença. Vem a luta, vem a diversidade, as suas raízes continuam crescendo. E a palavra do Senhor diz que aí então essa árvore começa a crescer. Irmãos, e ela cresce devagarinho. Ela cresce devagarinho, sim, para cima, mas as suas raízes estão cada vez mais profundas. E quando a sua raiz está do jeito que o Senhor entende, que está na hora, aí você vai ver o resultado do Senhor. Aí aquele que estão à sua volta, vão começar a ver, a contemplar os resultados da sua vida. Talvez você tenha olhado e tenha falado, Senhor, está muito tarde, já não tem mais jeito para fazer nada para mim. Quero dizer para você que o cedro começa a lançar as suas sementes, seus frutos com 40 anos de idade. Não é tarde, querido, para o Senhor trabalhar na sua vida. Querido, a palavra do Senhor diz que aquele que Ele enviaria, Ele não cortaria a cana trilhada, mas Ele chegaria terra ao seu pé. Muitas das vezes nós não entendemos essa palavra, mas quando o agricultor vai plantar a cana, ele planta ela deitada e cada um daqueles seus gominhos vão lançar uma nova cana. Mas aquela que sai depressa demais, a que cresce antes dos outros, ela fica desprotegida. E quando vem o tempo da tempestade, o tempo do vento, aquela cana, ela vem e ela se quebra. Ela deita, ela quebra, porque ela não tinha proteção suficiente para suportar aquele vento. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus, o nosso Messias, Ele viria e Ele não iria cortar a cana trilhada, mas Ele ia chegar à terra no pé dela. Ele ia afirmar ali a sua raiz para que ela continuasse a crescer. O Senhor está visitando você nessa hora com conforto para a tua alma. O seu trabalho não é vão no Senhor. Hoje o Senhor traz terra, querido, em nome de Jesus, se você está se sentindo quebrado, como aquela cana trilhada. O Senhor chega terra para os seus pés. O Senhor chega terra para a sua raiz, para te firmar, para que você venha estar firme e constante, diante da diversidade, diante do vento. E que você cresça, e que você lance as suas raízes como o cedro do Líbano. Porque quando você atingir os seus 40 metros de altura, você vai ter suporte para estar lá em cima e encarar a tempestade de frente. 40 metros de altura. Você sabe o que é isso, irmãos? Eu tenho 1,5m, 1,58m. Quantas missionárias, Tati, não seria necessário para chegar à altura do cedro do Líbano? É muita coisa que o Senhor tem para fazer na tua vida. Mas para isso é necessário que você tenha a raiz, que as suas raízes sejam lançadas para que na hora que você estiver, querido, aonde o Senhor quer te colocar, você tenha suporte. Você tenha suporte, porque quando o Senhor te colocar em destaque, vai ser algo tremendo, vai ser algo muito grande, mas você vai estar alicerçado na rocha verdadeira que é Jesus Cristo. Você vai estar firme, você vai estar constante, você não vai depender, querido, de chuva, você não vai depender, querido, de nada que seja propício, não. No tempo da seca, você vai continuar firme, porque a sua raiz está tão profunda que está junto aos mananciais das águas. Está ali, ó, lá dentro. Lá dentro da rocha, está lá dentro, passando ali naquelas veias de águas puras, onde só o Senhor e você sabe, querido, que Ele tem te sustentado. e independente da situação, você vai florescer, você vai estar firme. O salmista diz em Salmos 92 que na velhice você ainda vai dar fruto, que na velhice você ainda vai florescer, você será vicioso. para quê? Para que você possa anunciar as obras do Senhor. Para que você possa anunciar com grandes coisas o Senhor tem feito. Quão maravilhosas são as suas obras. Deus tem um propósito para a sua vida. Ainda que você não esteja vendo, ainda que ninguém esteja vendo, ainda que estejam te apontando e te falando assim, o que você ainda está fazendo na presença desse Deus? Por que você ainda está buscando, por que você ainda está ouvindo essas orações? O Senhor está trabalhando onde ninguém vê e onde ninguém vai poder mexer. Em nome de Jesus, querido, suporta. A espera, tenha esperança em nome de Jesus, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te glorificamos na beleza da tua santidade. Por mais, Senhor, uma oportunidade na tua presença, mais uma oportunidade de meditar na tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Senhor. Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, cometidos por atos, palavras, ações e até mesmo por omissões, ó Deus. É, muitas das vezes nós deixamos, Senhor, de crer, deixamos, Senhor, de fazer algo, porque a incredulidade bate no nosso coração, porque os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que só o Senhor está vendo, aquilo que o Senhor está trabalhando, Senhor, em secreto. Ah, papai, mas mesmo assim nós te agradecemos porque esta palavra nos consola, porque o teu Espírito Santo, Senhor, traz pra nós a esperança. Muito obrigado, Senhor. quero clamar a ti, papai amado, papai querido, vai de encontro a esta pessoa que me ouve agora. Vai de encontro a cada pedido de oração, a cada vida, a cada família, a cada clamor, Senhor, naquele comentário. Senhor, vai de encontro, Senhor, meu Deus, a cada pessoa que se encontra, Pai. Presa, Senhor, por causa de uma obra maligna. Preso, Senhor, por causa da inveja. Preso, Senhor, por causa de uma obra de feitiço, de magia, de macumbaria. Em nome de Jesus eu clamo a ti, Senhor, dos altos céus, o Deus que tem todo o poder em suas mãos. Nós clamamos agora, Senhor, vai lá no oculto, no escondido, Senhor, e desfaz agora. Nós te clamamos todo o laço do inimigo contra a vida do teu povo. Toda a obra das trevas, ó Deus. tudo aquilo, Senhor, meu Deus e meu Pai que veio para confundir a mente do seu filho e da sua filha. Tudo aquilo, Senhor, que veio para destruir os teus projetos na vida do teu povo. Põe por terra agora, Senhor, porque nós cremos que não há outro maior do que o Senhor. E agindo, Senhor, meu Deus, não há quem possa impedir. Pai querido santo, eu clamo a ti agora, Senhor, por esta bênção, Pai querido, que está aí, Senhor, que o Senhor liberou, mas que o inimigo tem prendido, que o inimigo tem segurado, assim como Daniel orava e precisava da resposta. E quando o anjo vinha, Senhor, meu Deus, para trazer a resposta, o inimigo travava, o inimigo segurava, o inimigo pelejava para que a resposta não chegasse até o teu filho. Mas o Senhor mandou um arcanjo para batalhar por ele. Oh, Deus, nós cremos. Nós cremos, Senhor, meu Deus, no sobrenatural do Senhor. Clamamos, Senhor, envia, Senhor, arcanjos, querubins, serafins, anjos ministradores de cura, anjos, Senhor, que venham batalhar, Senhor, por aquilo que está preso, Senhor, na mão do inimigo. Em nome de Jesus, nós te clamamos agora, Senhor. Deus, querido e santo, em nome de Jesus, vem agora de encontro, Pai. Vem, Senhor, tirando agora toda a barreira, toda a nuvem negra, todo o impedimento na vida dos seus filhos, trazendo a vitória, Pai, em nome de Jesus. Papai querido e santo, nós te pedimos agora, Senhor, restitui, Senhor, meu Deus, o amor deste casal, restitui, Senhor, o primeiro amor, meu Deus e meu Pai, para que haja, Senhor, o desejo de estarem juntos, de estar na presença um do outro. Deus querido, é bem verdade que quando eles estão ausentes, vem a saudade, o arrependimento, mas quando estão juntos, o Senhor não conseguem conversar, não conseguem dialogar, um não consegue compreender, Senhor, a dor do outro para se compadecer. Vem de encontro com o Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo discernimento, trazendo revelação, trazendo, Senhor, a comunhão, trazendo, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a compreensão, para que, Senhor, este casamento, o Senhor venha romper, Senhor, meu Deus e meu Pai, para honra a glória do Seu nome, para que dois, Senhor, sejam mais fortes do que um na Tua presença, como diz na Tua Palavra. Papai querido e santo, o inimigo tem investido contra as famílias, investido contra os casais, contra os nossos filhos, tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos a Ti, que a nossa família seja resgatada, para a honra e a glória do Teu nome, que os filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, venham, Senhor, de novo ter comunhão, Senhor, com os Teus pais, em nome de Jesus, Papai querido e santo, que haja, Senhor, meu Deus e meu Pai, comunhão nesta família, restauração, que haja o amor, que haja alegria, que haja paz, Senhor, neste lar, que haja prosperidade, ah, Senhor, em nome de Jesus, abençoa este, este ventre, Senhor, que, que não consegue ter filhos, essa mulher que tem buscado, que tem orado, Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar, Papai, Deus querido, os filhos, são herança do Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Ana, faz na vida dela, Senhor, venha abrir, venha abrir a madre desta mulher, assim como a Tua palavra diz, que Isaac orou por Rebeca, nós oramos agora por esta irmã, Pai, por esta Tua filha, Senhor, que o sonho dela é gerar, é ter filhos, abençoa a Tua filha, Pai, abençoa este casal, Senhor, com este presente tão maravilhoso, peço a Ti, Senhor, por esta pessoa que está enferma, Pai, vai de encontro, Senhor, meu Deus e meu Pai, ah, meu Deus, é tão triste a enfermidade, é tão triste, Senhor, meu Deus e meu Pai, está sentindo dor, esta pessoa que não consegue dormir, Senhor, de tanta dor, Pai, esta pessoa que está no leito de enfermidade, que está no hospital, Senhor, esta pessoa que está passando por uma quimioterapia, esta pessoa, Senhor, que está passando, Senhor, por um tratamento, Pai, muito sério, os médicos, Senhor, não deram esperança, tenha misericórdia, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, venha, Senhor, trazer existência, um milagre na vida do Teu povo, Senhor, te peço, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia, a Tua fidelidade dura para sempre, Pai, de encontro, Senhor, esta pessoa que se encontra presa no vício, tem misericórdia dos Teus filhos, Pai, tantas vezes eles têm tentado abandonar, deixar o vício, Senhor, mas tem sido vencido pela dependência, tem sido vencido pela abstinência, tem misericórdia, Pai, liberta, Senhor, transforma o sangue dessa pessoa, tira todo o desejo da bebida, da droga, da prostituição, Senhor, em nome de Jesus, liberta os Teus filhos da mentira, que a Sua palavra seja sim, sim, e não, não, em nome de Jesus, Papai, eu clamo a Ti, Senhor, por esta pessoa que se encontra em aperto, endividada, Deus, esta pessoa que precisa de uma resposta, Pai, esta pessoa tem perdido o sono, porque ela não consegue, Senhor, meu Deus, meu Pai, ver saída, o Senhor é o Deus que cria situações, o Senhor sempre operou em nossas vidas, e nós cremos que o Senhor vai continuar operando, em nome de Jesus, Pai, envia uma resposta, abre uma porta ampla e espaçosa, para que os Teus filhos venham prosperar, a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, meu Pai, que as Tuas bênçãos, ela enriquece no acrescentadores, eu creio que o desejo do Teu coração, para os Teus filhos, Senhor, é de bênção, é de paz, e não de mal, por isso eu clamo a Ti, Senhor, o desejo deste homem, Senhor, é de cumprir com as Suas obrigações, o desejo dessa mulher, é de cumprir com as Suas obrigações, eu sei que muitas das vezes, Senhor, nós temos falhado, Senhor, muitas das vezes, o Teu povo falha, por não conhecer a Escritura, porque não sabem, meu Deus, administrar aquilo que o Senhor coloca em Tuas mãos, eu te peço da sabedoria, Senhor, assim como o Senhor deu sabedoria, para José, meu Deus e meu Pai, e colocou ele como governador, do Egito, e fez com aquela nação, fosse a maior potência, naquele tempo de escassez, por causa da sabedoria, do Teu Filho, vai de encontro, Papai, dá sabedoria, dá visão de águia, dá discernimento, Senhor, venha abençoar o pouco, do Teu povo, pois a Tua palavra diz, que o pouco com o Senhor, é muito, o Senhor é aquele que multiplica, a farinha da panela, o Senhor é aquele que multiplica, o azeite da botija, o Senhor é aquele que faz com que, cinco pães e dois peixes, alimentem mais de 15 mil pessoas, e o Senhor é aquele que está em Tuas mãos, Senhor, o Teu poder, meu Deus e meu Pai, é imensurável, apenas com a Tua palavra, Senhor, o Senhor fez o céu e a terra, com apenas a Tua palavra, o Senhor fez a luz, o Senhor fez a noite, o Senhor fez o dia, não há nada que possa escapar das Tuas mãos, Senhor, porque antes que houvesse o dia, o Senhor já era, por isso nós Te louvamos e Te bendizemos, Te pedimos, Senhor, para aquele que está preso, está preso, Senhor, na penitenciária, está preso, Senhor, porque cometeu o erro, Senhor, vai de encontro a esta pessoa, Pai, eu sei que o Teu prazer, Pai, é que o homem se arrependa, é que o pecador se arrependa, e que ele não morra no pecado, mas que ele se arrependa, para que ele tenha vida, e a tenha abundância, em nome de Jesus, vai de encontro a esta pessoa, que haja transformação neste coração, que haja transformação nesta mente, para que este irmão, para que esta irmã seja liberta, para que ele tenha uma vida plena na Tua presença, o Senhor é um Deus que escreve uma nova história, é um Deus que abençoa, é um Deus que pega, Senhor, aquele que está no futuro e no pó, e coloca em um lugar seguro e elevado, para que o Seu nome seja glorificado, oh Deus de maravilha, de poder e de glória, nós clamamos a Ti, Senhor, vai de encontro a Tua igreja, Senhor, nesta última hora, vai de encontro o Teu povo, nesta última hora, e levanta o Teu povo, Senhor, para uma obra, Senhor, uma obra, Senhor, que há, meu Deus e meu Pai, maravilhosa, a Tua palavra diz, que a criatura está gemendo, está gritando, está esperando a manifestação dos Teus filhos, e nós Te pedimos, Senhor, envia-nos, oh Deus, envia-me a mim, Pai, envia o meu irmão que está ouvindo, a minha irmã que está ouvindo, não é fácil, porque toda vez, Senhor, como eu vi hoje, que alguém se prontifica para fazer a obra, para estender a mão, para poder falar do Seu amor, a luta vem, todo aquele que escolhe servir o Senhor, o inimigo se empurece, se levanta, mas maior é o Senhor do que o inimigo, maior é o Senhor do que o braço da carne, por isso nós Te louvamos, e Te glorificamos, e clamamos a Ti, Senhor, envia-nos, oh Deus, que haja cura, libertação, restauração, salvação, para a honra e a glória do Teu nome, Pai, Senhor, nos livra do homem mau, do homem sanguinário, do homem violento, nos livra, Senhor, da peste, clamo a Ti, Senhor, pelos nossos irmãos lá da China, Deus, tem misericórdia, Pai, Senhor, vai de encontro, aquele povo, Senhor, que está passando, Senhor, dessa dificuldade, diante dessa enfermidade, diante, Senhor, dessa peste, Senhor, que tem chegado, Senhor, que tem assolado aquele lugar, de maneira terrível, em nome de Jesus, vem pôr por terra, Senhor, este mal, venha pôr por terra, Senhor, ainda que tenha sido feito por maldade, Senhor, ainda que tenham sido criados, Senhor, para poder massacrar, para poder exterminar, Senhor, aquele que foi feito a Tua imagem, a Tua semelhança, venha pôr por terra, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu creio, eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem um propósito, Senhor, em todas as coisas, e aquilo que o inimigo se levantou, para destruir, para massacrar, aquele povo, vai ser bênção, vai ser canal de bênção, de transformação, de libertação, e de salvação, naquele lugar, para aquelas pessoas, te peço, Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, Estado de Minas, que tem passado, sufoco, por causa das chuvas, Deus, tem de encontro a este povo, Pai, tenha misericórdia, dos Teus filhos, Senhor, quantas pessoas, tem perdido tudo, Senhor, por causa das enchentes, por causa, Senhor, dos transbordamentos, dos rios, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, vai de encontro a essas pessoas, com o Teu Espírito Santo, venha suprir, a necessidade deles, e glória, Pai, nós Te pedimos, nessa hora, Rá, Papai, que não haja pressa, do Teu povo, em sair da Tua presença, mas que está, em Tua presença, Senhor, venha ser o prazer, de cada um, reclamar-te, por esta pessoa, que precisa de um emprego, essa pessoa, que não sabe, e nem, meu Deus, o que que ela, precisa fazer, qual é a Sua vocação, qual é o Seu chamado, para trazer o sustento, para Tua casa, venha dar, Senhor, revelação e discernimento, para que esta pessoa, em nome de Jesus, Pai, ela possa, Senhor, ter revelação, e trazer para Tua casa, sustento, e ser bem sucedida, Pai, em nome de Jesus, abra a porta de emprego, abençoe essa pessoa, que está fazendo faculdade, da sabedoria, para os Teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, inteligência, sabedoria, discernimento, para que eles, possam se sobressair, para que o Teu nome, seja glorificado, através deles, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome de Jesus, Senhor, amém, Jesus, graças a Deus, meus irmãos, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus, e que você, querida, em nome de Jesus, venha ser como cedo, do Líbano, que você venha crescer, como cedo do Líbano, mas que você venha, ter a paciência, de deixar com que o Senhor, venha lançar, as suas raízes, para que você, seja bem firme, no dia que o Senhor, for te honrar, de maneira, tremenda, e esse dia, e esse dia, pode ser hoje, só o Senhor, sabe o tamanho, da sua raiz, o tamanho, de tudo aquilo, que você tem enfrentado, de tudo aquilo, que você tem suportado, na presença do Senhor, Jesus te ama, Jesus ama a tua família, ama a tua casa, eu sou a missionária, Tatiana, e quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, para me ajudar, para que meu canal cresça, meu canal é bem pequenininho ainda, eu preciso da sua ajuda, não posso, não posso fazer crescer, se você não me ajudar, eu dependo de vocês, e quero pedir para você, meu irmão, que já é inscrito, que Deus te abençoe, e compartilhe com os teus amigos, chama o pessoal, compartilhe nos grupos, nas redes sociais, que você possa também, estar me abençoando, te agradeço em nome de Jesus, agradeço a cada um dos irmãos, irmãos que tem deixado comentário, irmãos, eu amo vocês em Cristo Jesus, tá, meu desejo da minha alma, é que vocês vençam, o nome do Senhor Jesus, desejo da minha alma, que o Senhor hoje, vem respondendo a tua necessidade, em glória, que o Senhor vem te surpreender, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, viu, nós estamos aqui, para estar orando juntos, e eu creio, em nome de Jesus, que a união, ela vai fazer a força, vai fazer barulho, lá no céu, e o Senhor vai enviar, abençoam para a tua vida, em nome de Jesus, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, fica com Deus, meus irmãos, Deus abençoe.